Pessoal, nós estamos aqui com o xerife do consumidor, né xerife? Oi querido, o pessoal que acompanha aqui o Flávio Puchatti, um grande prazer, estamos à disposição da Assembleia Legislativa e hoje anúncios importantes e histórico aqui para toda a região, para todo o litoral, para Santos Guarujá, principalmente com o túnel Santos Guarujá.